Olá, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Este foi o primeiro compromisso oficial da presidenta na viagem a Londres. A presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro britânico David Cameron conversaram sobre temas da agenda bilateral, como comércio e investimentos, educação, ciência, tecnologia, inovação, energia e infraestrutura e também sobre a cooperação esportiva. Eu também estou muito feliz de estar aqui na Grã-Bretanha, nessa cidade de Londres, para assistir a abertura das Olimpíadas. E ao mesmo tempo, mais uma vez, estabelecer mais um passo nas relações estratégicas entre o Brasil e o Reino Unido. Para nós, esse é um momento especial, porque o Brasil sucede Londres no que se refere às Olimpíadas em 2016. E também queremos aprender com o que foi feito aqui. É um momento importante para nós, porque iremos ter também todos esses desafios, que é garantir que a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil tenham um legado e, ao mesmo tempo, possam receber, como brilhantemente está sendo recebido pelo povo londrino nessas Olimpíadas de 2012. Estou muito feliz, primeiro-ministro. Muito obrigada. E hoje, a presidenta também lançou em Londres a nova campanha publicitária do país com o slogan O Mundo Sem Contra no Brasil Venha Celebrar a Vida. O objetivo é promover os destinos turísticos brasileiros no exterior. A campanha convida o visitante a conhecer cada região brasileira, enfatizando a hospitalidade do povo brasileiro, além de destacar o país como o cenário ideal para que turistas de todo o mundo se encontrem e troquem experiências. Peças publicitárias com as imagens dos destinos turísticos do Brasil serão espalhadas pelas ruas de Londres, nos táxis, ônibus, paradas de ônibus, além de anúncios em jornais e revistas. E durante a cerimônia, a presidenta falou sobre a campanha publicitária. Eu queria dizer que, em uma homenagem às Olimpíadas, esse evento foi apresentado por uma das maiores jogadoras de basquete brasileiro de todos os tempos, a Hortência. Para nós, é um orgulho trazer aqui uma pessoa com a qualidade esportista da Hortência. O Brasil é um campeão nos jogos coletivos. A Hortência faz parte desse orgulho que nós temos, dessa trajetória no futebol, no basquete, no vôlei, no handball. E eu queria, ao apresentar para vocês, mais uma vez, Hortência, mostrar que nós também saudamos essas Olimpíadas, que são, sem dúvida nenhuma, a melhor Olimpíada realizada até agora. Por quê? Nós, no mundo, temos de fazer sempre a melhor... A última Olimpíada tem de ser sempre a melhor Olimpíada de todos os tempos. Eu tenho certeza que, aqui em Londres, nós vamos viver esse espetáculo. E queria dizer, na presença do governador Sérgio Cabral, que nós temos certeza que, quando chegar a vez do Rio, nós faremos a nossa parte. Todos vocês serão muito bem recebidos. E, de fato, venham se encontrar no Rio de Janeiro, também venham se encontrar conosco. E vamos todos, como disse aqui, tanto o ministro Gastão, quanto o presidente da Emblatur, celebrar a vida. Porque, na verdade, uma das grandes celebrações da vida é o esporte e a cultura. E aí eu queria finalizar homenageando os nossos músicos que fizeram uma boa apresentação para nós. Muito obrigada. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Londres. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho